agora é rapaziada tenta jogar mais uma feia aqui você está capturando o eu joguei quase agora não a tarde e não salvou tão bom aqui no hd não salvou é um dos modos do desse game que eu mais gosto é área estou muito de área nós temos nós temos um time bom e ao mesmo tempo ruim estou no top isso é muito ruim tem oriana e reimer eu sou sua p e 30 é é dano vida né então só tenho um prenda de dano mas tudo é ap e qual é a tendência lá do outro time fazer resistência mágica se eles forem inteligente né faz resistência mágica resiste aos dano dos quatro mata o trinta e mata os outros quatro e já era mas aí que entra a sua estratégia no game eu acho que o tem feito acho que não carregou e aí e aí e aí e aí e aí só retimensionar aqui ela tem karma não gosta de karma, é muito chato. Vi, o karma é muito chato, se o cara sabe jogar de karma é muita apelação e ele ta com um com esse outro que não apareceu é, e a LB, Leblanc, olha o time deles também, como ta forte e ta bem equilibrado só eu e a Oriana filmar estria vamos torcer né, vamos torcer vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu posso fazer esse opa, não foi cadê, cadê espero que não traje realmente eu to rodando em, olha só atrasando 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 muito vamos lá vamos lá vamos lá é, o nosso trim da FK ajuda bastante né Muito chato, muito chato LB. Travando. Travando. Travando muito. Travando muito chato. Os caras estão todos parados. Travando muito chato. 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 Travando. Travando muito chato. Travando. 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 Olha. 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 gente. Não está funcionando. Olha isso. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Olha. 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 Travando. Não dá não. Incrível meu. Eu não sei por que está travando o game Não funciona, não vai Não funciona, não vai Olha, travando Ó, ó 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 Obrigado. Olha esse trim da cara. Obrigado. 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 Está gravando. Estou posto. Obrigado. 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 Que bosta, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos focar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não funciona. Não funciona. Vamos lá. 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 Tchau.